Olá meus caros, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do ICMS por substituição tributária, né? Aliás, acho que é o assunto que mais tem vídeo na nossa videoteca é ICMS substituição tributária. Vamos, para manter a liderança, pôr mais um no ar aqui, né? E dessa vez a gente vai falar sobre um aspecto bem específico do ICMS por substituição tributária, que é aquela margem de valor agregado, tal do MVA, pensando nas operações interestadual. Para o cálculo da substituição tributária, você sabe disso, o governo fixa uma margem de valor agregado. Essa margem de valor agregado fixada pelo governo é fixada pensando nas operações intraestaduais, dentro do estado, onde comprador e vendedor estão no mesmo estado. Quando a operação é interestadual, então, portanto, comprador e vendedor em estados diferentes, é necessário o cálculo de uma coisa chamada MVA ajustado. Eu pego aquele MVA fixado pelo governo, para operações dentro do estado, e aplico uma fórmula, e a partir da aplicação dessa fórmula, eu encontro um percentual do MVA ajustado. Bom, até isso é novidade, isso já é antigo, né? Todo mundo conhece, todo mundo já talvez até saiba os seus MVAs ajustados. Meu alerta para você hoje, especialmente, é dizer o seguinte, que com a introdução da alíquota interestadual de 4% naquelas operações com produtos importados, então você, quando estiver vendendo para outro estado, vai aplicar substituição tributária e vai usar alíquota de 4%, o MVA muda. Porque você vai olhar aí na fórmula, você pode ver agora, um dos ingredientes dessa fórmula é a alíquota interestadual. Portanto, com uma alíquota interestadual de 7%, o resultado dessa conta é 1. Com uma alíquota interestadual de 12%, o resultado dessa conta é outro. E também, é claro, com uma alíquota interestadual de 4%, o resultado é também diferente. Portanto, meu pedido a você é, fique atento aí na sua empresa, reveja os MVAs ajustados que você está utilizando, porque estes MVAs nas operações com 4% ficaram diferentes. Para ajudar você, o que nós fizemos? Nós fizemos uma tabelinha, melhor dizendo, uma planilha Excel, o Felipe está botando o endereço aqui. Se você entrar em www.sevilha.com.br, barra cálculo MVA ajustada, então, www.sevilha.com.br, barra cálculo MVA ajustada, é uma menina, então é ajustada, viu? Você vai encontrar uma tabela Excel, uma planilha Excel que você pode baixar aí no seu computador e aí lá você preenche as alíquotas da operação, o MVA interno da operação e ele faz a conta e te diz qual é o MVA ajustado e aí você pode conferir os cálculos para 12%, para 7% e para 4% nas suas operações. Fique muito atento, hein? Isso vai dar bastante dor de cabeça para quem se equivocar. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.